O malvado Barry Puxa vida, estou ficando com fome Eu também Acho que quero peixe e batata frita Nós não temos peixe, majestade O quê? Não tem peixe? Mas posso criar peixe empanado Nham, nham, eu gosto de peixe empanado Não, não, eu quero peixe fresco Direto do lago, com fritas Já sei, o pai do Ben tem um barco de pesca Então vamos falar com o pai do Ben É hora de guardarmos o barco para o inverno, Ben Que bom que Bunche passou o verão todo sem acidentes Que tipo de acidentes? Do tipo em que o barco é engolido Engolido? Sim Eu nunca lhe contei a história do Barry, o peixe grande e malvado Não Era uma noite fria e chuvosa Eu estava navegando em meu barco preferido Quando de repente... Um peixe, um peixe, senhor duende Como é? Eu quero um peixe para o jantar, com fritas Então queremos que nos leve para o lago para pescarmos um Eu já estava aguardando Bunche para o inverno Quem é Bunche? Meu barco Ora, uma viagem a mais não tem problema Acho melhor não É... Ele pode se molhar Senhor duende Seu rei está ordenando Está certo Todos a bordo Vocês terão que deixar suas varinhas aqui Mágica não é permitida em barcos de duendes E somos duendes! Vamos logo Eu fico no comando Espere um minuto Você pode ser o rei na terra, majestade Mas neste barco eu sou o capitão Portanto eu comando Está bem, capitão Contanto que eu consiga um peixe Holly e Ben, podem dar corda Pois não, capitão Ei, Tisto Fique no leme Tudo bem, capitão Isso é legal Virar o barco a este bordo O quê? Ai, vire à direita Por que não disse logo? No mar não dizemos esquerda e direita Dizemos bom bordo e este bordo Isso não é meio bobo? Nós vamos pescar na popa Onde fica? Ai, na traseira do barco Venham comigo Pescar é uma tarefa complicada Você precisa ter o tipo certo de isca E que tipo de isca nós vamos usar hoje? Pão mofado Pão mofado? Quem gosta de pão mofado? Devemos passar manteiga nele, pai E geleia? Sim Não vamos conseguir nada com pão mofado, menino Passa uma geleia nisso Parem, eu sou o capitão Então enquanto estivermos a bordo Eu é que mando Pois não, capitão Agora silêncio Peixes não gostam de barulho Mandam ele, não é? Isso é tão emocionante Shhh, pessoal Agora esperamos Tem certeza que é assim mesmo? É claro que tenho Pai, me deixe tentar um pouco Está bem, vai ver só Leva tempo para fisgar um... Peixe, peguei um peixe Holly, segure a rede Prepare-se para pegá-lo Muito bem, papai Puxa, é grande É enorme, isso sim E eu peguei É apenas um peixe pequeno Esse deve ser o maior peixe do lago É muito pequeno É o maior peixe que eu já vi Já vi maiores Bem, bem maiores Você jura? Eu juro Foi há muitos anos quando encontrei pela... Primeira vez... Malvado Barry Malvado Barry? Quem é ele? É o maior, mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu Não Era uma noite fria e chuvosa Eu estava navegando em meu barco preferido Hilda Quando vi pela primeira vez um malvado Barry Naquela hora, eu decidi que tinha que pegá-lo Eu teria que ser o pescador que o levou para casa Para o jantar do maior peixe da história Tentei várias iscas diferentes antes de descobrir a que o Barry gostava Queijo Queijo? Queijo Coloquei um pouco de queijo no anzol E o Barry foi fisgado imediatamente Acontece que ele era mais forte que meu antigo barco Hilda O malvado Barry arrastou meu pobre barco Hilda Por todo o lago E quando acabou de fazer isso, ele o devorou Devorou Hilda? Hilda, que coisa horrível Foi mesmo Então você construiu Bunch para substituir Hilda? Não Primeiro foi Doris Depois Peggy Teve Abigail Fifi E Trixie Bell Sem contar a Sabrina Vicky E Miss Bubble O Barry devorou todos Eu tentei pegar o Barry várias vezes Mas ele sempre foi mais forte Então foi por isso que sumiu todo o queijo? No final eu desisti O malvado Barry continua solta pelo lago Incrível Eu tomei uma decisão real Temos que pegar o malvado Barry e comê-lo com fritas Oba! Não, não podemos Não quero perder mais um barco com Bunch, não E também não temos queijo no barco Eu não permito O Barry fareja queijo a milhas de distância até um queijo cheddar Ótimo Eu tenho queijo na minha cesta de piquenique Podemos usar isto Queijo a bordo Rápido Livre-se disso antes que seja tarde Por que você fez isso? Eu avisei É perigoso ter queijo a bordo Felizmente eu trouxe também um belo queijo gorgonzola para atrairmos o Barry Não Me recuso a ajudar Então vamos fazer sem você Eu assumo o comando É o motim Motim no band Vamos pegar esse Barry e comê-lo com fritas Ben, assuma o leme Pois não, capitão Holly, segure a rede Pois não Aqui, Barry, Barry Barry Vamos, Barry Cadê você? Não está dando certo Aqui, Barry Vem cá, menino Ah, se vamos pegar o malvado Barry Vamos fazer da forma correta Sim Devem fazer o que eu disser Assim que eu disser Pois não, capitão O malvado Barry é muito grande para esta vara Vamos usar esta vara Puxa Vocês queriam encontrar o malvado Barry Esta é a chance Excelente Agora, esperamos Mas não muito tempo Vê-se É ele, o malvado Barry Que peixão Vamos comê-lo durante semanas Ele pegou o queijo Ligar os motores Darpar Não estamos indo a lugar nenhum Estamos sim O malvado Barry está nos puxando para trás Segure-se Pegamos ele Pegamos ele Acho que ele nos pegou, papai Ah, Holly, está certa Não devíamos ter tentado pegar o malvado Barry Ele é muito grande E muito malvado Temos que soltá-lo Nunca Ele está desistindo Eu acho que não Ele está comendo a linha Então fique com ela Eu desisto Desculpe ter tentado pegá-lo, Barry Sem ressentimentos, tá? Ah, ele está comendo um pante Lançar botes Abandonar o navio Mulheres, crianças E rei primeiro Ah, pobre bonte Olá, pessoal A batata está frita Cadê o peixe? Ah, o que está havendo? O malvado Barry está devorando o bonte Oh, céus Será que o Barry não quer fritas para acompanhar? Acho que ele está satisfeito Puxa, pobre bonte Um grande amigo Puxa O que teremos para o jantar? Acho que quero Peixe empanado Com fritas A fábrica de varinhas Ah, Strawberry Não está uma linda manhã hoje? Sim, Babá Plan Oi, Holly Oi, Strawberry Você veio participar do nosso treino de varinha? Não Eu vim saber se a Holly queria brincar Mas agora você pode participar do treino de varinha Oh, mas é que eu não sei onde está a minha varinha Está na sua mão Ah, sim É verdade Venham comigo Vocês sabem como é divertido o treino de varinha Pronto Agora treinem erguer pedras com mágica Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Muito bem Continuem assim Sobe e desce Sobe e desce Oi Oi, Holly Oi, Strawberry Vocês querem jogar futebol? Não podemos Nós temos que treinar com nossas varinhas Sobe e desce Sobe e desce Vocês não deviam ter cuidado com suas varinhas Tudo bem As varinhas são muito fortes Assim podem acabar quebrando Não seja bobo Elas nunca quebram Mostre a ele, Holly Bata sua varinha nessa pedra Está bem Puxa vida Holly, Strawberry Como vai o treino de varinha? Ah, não muito bem A Holly quebrou a varinha dela Mas como isso aconteceu? Eu estava balançando delicadamente E aí... E ela bateu na pedra Isso não foi inteligente Desculpe, Babá Não se preocupe Vamos mandar consertar Viva! Você vai consertá-la com mágica, Babá Plum? Oh, não Eu não posso consertá-la E por que não? As varinhas produzem mágica Mas a mágica não produz varinhas Como ovos e galinhas Galinhas produzem ovos Mas ovos não produzem galinhas Mas ovos produzem galinhas Enfim O importante é que eu não posso consertar varinhas por mágica E... Quem pode consertá-la? Os duendes que a fizeram Duendes? Os duendes fazem varinhas? Claro que sim Todo mundo sabe disso Duendes são muito bons em fazer varinhas E somos duendes! Para a fábrica dos duendes Mas, Babá Varinhas são mágicas E duendes não fazem mágica Duendes não usam as varinhas, Holly Eles apenas fazem Bom dia Posso ajudá-los? Ahm... Eu quebrei a minha varinha Ela bateu com ela numa pedra Um momento, por favor Atenção, duende ancião sábio Por favor, compareça à recepção imediatamente Precisamente Precisa Holly O que posso fazer por você? A Holly quebrou a varinha dela Ela bateu numa pedra Entendo Não se preocupe Nós iremos consertá-la Sigam-me Usem esses capacetes Agora vamos pegar o trem Todos a bordo Segure firme, pessoal Nós vamos descer muito Muito ou quanto? Esperem em verão Segure firme, pessoal Andar 500? É o andar mais baixo de todos Por que a fábrica de varinhas é tão subterrânea? Porque varinhas são mágicas E duendes não gostam de mágica Nós construímos a fábrica de varinhas o mais profundo possível Minha barriga Bem, qual é o problema da sua varinha? Ela se quebrou Ela bateu numa pedra Sim, sim Nós precisamos descobrir exatamente qual é o problema da sua varinha O raio-x mostra que ela precisa de um novo cabo E uma manutenção na engrenagem Por aqui Aqui é a casa de cabos Onde cultivamos galhos de madeira para varinhas Mas tem um monte de galhos nas árvores da campina Ah, mas o galho para uma varinha deve ser cultivado especialmente E feito do tipo certo de árvore Correto, babá plama A madeira da minha varinha vem de uma árvore chamada plum Porque eu sou a babá plum A madeira para sua varinha, Holly, deve vir de uma... Árvore Holly! Exatamente Então, Strawberry De que árvore deve vir sua varinha? Ah, deve vir de uma árvore, Strawberry Vamos ver o que acha desse Hum, é um pouco grande Só precisa cortar um pouco Este estágio do reparo de varinhas é uma mistura de carpintaria e jardinagem Minha varinha já está consertada? Ainda não, Princesa Holly Precisamos consertar a cabeça Sigam-me Esta aqui é a sala de mecanismos Grampo auxiliar giratório, por favor Grampo auxiliar giratório Cone misturador Cone misturador Parece tudo tão complicado Consertar uma cabeça de varinha é uma mistura de cirurgia e confecção de relógio Por favor, flauta a detetora de ruídos pif-paf Flauta pif-paf Hum, interessante Este ruído não está bom Muito bem Viva! Podemos ir agora? Ainda não, Baba Plum A varinha da Holly precisa de teste Para a sala de testes A sala de testes é o lugar mais seguro para fazer mágica em todo o reino Por que uma sala de teste para fazer mágica? Nós não queremos que a mágica vaze e cause problemas Qual é a graça disso? Mágica não foi feita para ter graça Mágica segura e sensível é o que fazemos aqui O que ele está fazendo? Ele está preparando o robô de teste para fazer um feitiço mágico O que é isso? Limonada Nós vamos testar a varinha transformando a limonada em outra coisa Ele vai transformar num sofá dourado? Ou num monstro com centenas de olhos e três pernas? Esperem e verão A limonada se transformou em água Por que fazer esse tipo de coisa? Isso não é mágica É mágica sim, muito sensível É mágica muito boba Ora, e no que você transformaria isso? Que tal isso? Ah! Babá Plum, você fez mágica fora da sala de testes Ah, é um limão Eu queria que virasse um sapo Ora, Babá Plum Minha varinha não está funcionando Está com barulho Ah, entendo o que você diz Esse barulho é estranho Hum, quando você fez a última manutenção nela? Há uns dez anos Varinhas devem ser analisadas uma vez por ano Tome, tente agora É, está bem melhor agora Babá, você transformou o duende ancião sábio num sapo É verdade Você vai fazê-lo voltar ao normal? Ah, suponho que preciso Duende bobão, volte a ser ancião Muito bem Sua varinha parece estar funcionando perfeitamente Não espere dez anos para mandá-la para revisão de novo Sim, duende ancião sábio Desculpe Obrigada por consertar minha varinha, duende ancião sábio Não há de que, princesa Holly É ótimo ter você de volta, varinha Eu prometo ter muito cuidado com você a partir de agora É, não bata com ela na pedra Nem pensar O acampamento Oi, Ben Oi, Holly Está pronta para o acampamento? Sim, por favor Por que vão levar uma laranja? É para espantar os gnomos Conhecem o ditado Para um gnomo espantar, uma laranja deve levar O que há de errado com os gnomos? Ah, não queira levar um gnomo em um acampamento Eles falam e falam e falam e falam É? Gnomos são iguais aos duendes Mas claro que não Os gnomos são criaturas chatas e rabugentas que falam e falam e falam e falam Puxa vida, olha só a hora Já devíamos ter saído Tchau, mamãe e papai Tchau, babá Plum Tchau, filha Divirtam-se Cuidado com os gnomos Não se preocupe, temos nossa laranja Eis a programação Um, montar acampamento Dois, pendurar as roupas Três, fazer uma fogueira Quatro Pai, hoje é feriado Relaxe, senhor duende Farei o possível, senhora duende Chegamos Super legal! Vai ter dança também? Podemos cantar canções Não haverá dança nem cantoria Apenas acampamento Eis a barraca Posso armar a barraca com mágica, senhor duende? Holly, eu prefiro que você não faça nenhuma mágica Lembre-se, é um acampamento de duende Os duendes fazem acampamentos há centenas de anos Sabemos armar barracas de olhos fechados Puxa! Uma barraca de duende Viva! Lindo! Agora parece um feriado Sim, e significa que há trabalho de feriado para ser feito Trabalho de feriado? Próximo da lista, pendurar as roupas Mas acabamos de chegar Por que você precisa pendurar as roupas? Um acampamento não é um lugar confiável em questão de limpeza Eu vou cortar a laranja Senhora duende, por que a laranja espanta os gnomos? É o cheiro Os gnomos odeiam o cheiro de laranja Pronto, agora estamos seguros Próximo da lista, catar gravetos para a fogueira Tem alguns gravetos aqui Aqui tem mais Certo, já chega de gravetos Oi, gente Um gnomo? Posso me juntar a vocês? Ah, bom Obrigado Vou ficar só por uma semana ou duas Ah, não Mas trouxemos a laranja É, e eu não teria achado vocês se não fosse o cheiro dessa laranja Mas gnomos odeiam laranja Geralmente sim Geralmente sim, mas eu faço uma dieta balanceada Se eu comer dez tortas e vinte pudins de leite Eu preciso balancear tudo isso comendo uma fruta Vamos fazer a fogueira Como se faz uma fogueira, senhor duende? Esfregue dois gravetos bem rápido Desse jeito Você tem que esfregar os gravetos um pouco mais rápido Vocês gostariam de ouvir alguma coisa interessante que eu sei sobre gravetos? Gravetos Gravetos crescem em árvores Não é interessante? Estou bem aquecida agora Isso é porque o fogo é quente Estou com fome Eu também Que surpresa Eu quase não comi nada hoje Só comi dez tortas Uma tigela cheia de batata frita Trinta bolos de maçã Puxa, é muita coisa Um pão de ló Uma centena de salsichas E aquela laranja Achei que tinha dito que estava de dieta Estou Tem certas coisas que eu não como Eu não como pedra, madeira e aparelhos de televisão Mas ninguém come essas coisas O quê? Estão de dieta também? Eu não sabia que isso estava na moda Valeu, jantar, senhora duende Torta de cebola e queijo Muitíssimo obrigado Está gostoso Sim, está crocante Muito bom O que é isso? É uma coruja Ela tem olhos muito grandes Vocês por acaso gostariam que eu contasse um fato incrível sobre as corujas? Vou aceitar isso como um sim A coruja é na verdade um pássaro Ela tem olhos grandes que é para ver as coisas Seis horas, hora de dormir Vou apagar a fogueira Não pode deixar acesa para a coruja ficar aquecida? É perigoso deixar uma fogueira acesa, princesa Holly É verdade Não vá deitar se a fogueira acesa está E não vá deitar se uma cenoura na cabeça está Mas que bobo Ben, Holly, entrem na barraca e vão dormir Senhor gnomo, o senhor tem que ir para casa Mas a gente está se divertindo Acampamento de duendes não é uma diversão A hora de dormir é às seis horas, não no meio da noite Uh, eu conheço uma música sobre o meio da noite Vocês querem que eu cante? Não! Vou aceitar isso como um sim No meio da noite as estrelas vão brilhar Todo mundo agora Hora de dormir Foi um prazer conhecê-lo, senhor gnomo Mas agora precisamos dormir um pouco Ah é, uma boa noite de sono é muito importante Pare, pare Você quer que eu pare? Sim! E por favor, vai! Você quer que eu vá? Sim! Adeus! Durmam bem Nos vemos pela manhã O senhor gnomo é divertido Ele é bobo Sim, muito bobo Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite Oh, é o gnomo! Ele voltou para comer nosso café da manhã Oh, uma topeia! Não, ele está comendo nossas roupas Show! Show! Saia daqui, topeira! Princesa Holly Conhece o feitiço mágico para espantar topeiras? Lamento, senhor duende Não conheço Puxa vida Pense, senhor duende O que espanta topeiras? Olá Viva! É Topeiras não gostam de gnomos Eu não sei porquê Obrigado, senhor gnomo Por salvar nosso acampamento da topeira Não há de quê O que temos para o café? A topeira comeu toda a comida Puxa vida Bom dia Baba Plum Como foi a noite? Foi muito estranha O senhor gnomo apareceu E ele adora laranja E o senhor gnomo cantou uma canção engraçada Chamada Rinky Dinky Doo E depois veio uma topeira E comeu nosso varal E toda a nossa comida E agora não temos o que comer no café É, achei que pudesse acontecer É por isso que eu trouxe a cesta mágica de piquenique Café da manhã para todos Olá! É, eu estou realmente faminto Ah, você ainda não comeu? Hoje não Puxa vida, está vazia Ela não está vazia Na verdade, ela é uma cesta mágica de piquenique Cesta mágica, por favor Café da manhã para todos Olá! Eu tive uma ideia Cesta mágica, por favor Vinte ovos fritos Muitas torradas Nove potes de geleia Quarenta salsichas E noventa panquecas Viva! Viva! Que café da manhã maravilhoso Obrigada, senhor gnomo Café da manhã é uma das coisas que os gnomos entendem bem Hum, que delícia! Uhul, quase me esqueci de minha dieta balanceada Eu não posso comer tudo isso sem também comer uma laranja O grande jantar Babapã, sua torta com purê e batata frita está deliciosa Qual é a sobremesa? Espero que não seja muito pesada Pão de ló de melaço com cobertura de creme de ovos Opa! Maravilha! A Babapã é a melhor cozinheira do pequeno reino Eu diria que a Babapã é a melhor cozinheira do mundo todo Uhul, obrigada, majestade Alô? Alô? Rainha Marigold falando São o rei e a rainha Marigold Oh, não! Eles são chatos demais e esnobes Estávamos fazendo uma ótima refeição de espinafre com espuma do mar E daí pensamos como seria bom se vocês viessem jantar conosco amanhã Eles estão nos convidando para jantar amanhã Ah, não! Não se preocupe, eu resolvo isso Lamento, não podemos ir jantar Oh, puxa vida, que pena Eu sei que vocês raramente comem boa comida O quê? Para o seu governo, nós temos a melhor cozinheira do mundo todo A melhor cozinheira do mundo todo? Sim Ah, pois então nós podemos ir jantar com vocês Até amanhã, até logo! Tem uma boa notícia e uma má notícia Qual é a boa notícia? Nós não iremos jantar com o rei e a rainha Marigold amanhã Oba! E qual é a má notícia? Eles virão aqui Ah, não! Mas o que é que nós vamos fazer? O rei e a rainha Marigold vão querer comer alguma coisa especial Felizmente nós temos a melhor cozinheira do mundo inteiro A Baba Plum Obrigada, majestade Que tal batata assada recheada com batatas fritas e purê e um ovo frito por cima? Não, Baba Plum Eles vão querer comer comida especial e moderna Posso fazer mingau? Isso não é comida moderna O que é comida moderna, mamãe? É comida muito delicada em pequenas porções, querida Eu posso fazer pequenas porções Muito bem, Baba Isso é pequeno Claro que ficará maior quando a magia acabar E quando é que a magia vai acabar, Baba? Acho que agora Desculpe Não se trata apenas do tamanho da comida, Baba A culinária moderna é chique Sem problema A Baba tem até amanhã para inventar alguma coisa Ah, sim, majestade Então está resolvido Babá O que é que você vai fazer? Ah, eu não sei Bom dia, Holly Você vem brincar aqui fora? Não, Ben Eu preciso ajudar a Baba a aprender a cozinhar Mas a Baba Plum cozinha muito bem Ela é a melhor cozinheira do mundo, Ben Mas ela não sabe fazer comida moderna Por que ela precisa fazer comida moderna? É o que o rei e a rainha Marigold gostam E eles virão jantar aqui esta noite O que a Baba precisa é de um livro de receitas Venha Espere por mim Aonde estamos indo? A grande biblioteca dos duendes Uau Com licença, duende ancião sábio Mas isso é uma biblioteca Desculpe Precisamos de um livro de culinária moderna para a Baba Plum Mas a Baba Plum é uma excelente cozinheira Sim, ela é a melhor cozinheira do mundo todo Mas ela não sabe fazer comida moderna Hum, vamos ver O livro de tortas dos duendes O mundo do macarrão e purê A história completa dos sanduíches de ovos Tem alguma coisa moderna? O que é exatamente culinária moderna, Princesa Holly? É uma comida muito delicada e especial, duende ancião sábio E não é mingau Ah Mas esperem um pouco Isso não parece ser um livro de duende É, porque eu não sou Ah, um livro mágico de fadas O que é que isso faz na minha biblioteca de duende? Não tem palavras no livro Sou um livro mágico de culinária Onde estão todas as suas receitas? Oh, se me disserem que querem comer Eu digo como é que isso faz Nós queremos fazer uma comida especial e moderna, por favor Moderna como? Ah, muito moderna Com certeza Vocês vão precisar dos seguintes ingredientes Patata, cenoura, cebola, ervilhas e queijo Isso não parece muito especial É, eu estou pensando Boa lá Uma receita para uma refeição muito moderna Viva! Isto é uma biblioteca Pode me emprestar esse livro, duende ancião sábio? Pode ficar com ele, Princesa Holly Livros de fadas não pertencem à biblioteca dos duendes Obrigada Olá, rei e rainha Marigold É um grande prazer recebê-los Olá, querida É sempre um prazer visitar o seu pequeno reino Espero que estejam com fome A babá ficou na cozinha o dia inteiro Não comemos nadinha Desde o café da manhã Não queríamos estragar o jantar feito pela melhor cozinheira do mundo todo Será que feijão cozido é moderno? Babá! Temos um livro mágico de culinária Olá, Babá Plan Ah, você achou o meu livro de culinária? Onde ele estava? Estava na biblioteca dos duendes Mas o que estava fazendo lá? Eu estava ficando entediada O livro sabe uma receita de comida moderna Que bom! Quais são os ingredientes? Uma batata, uma cenoura, uma serroura, algumas ervilhas e queijo Mas é o que eu normalmente faria É, os ingredientes são simples Mas a forma de fazer não é Agora ferva uma panela de água Pique a batata, a cenoura, as cebolas, as ervilhas e o queijo E coloque-as na panela Ferva por um minuto e depois recolha o vapor e sirva Só isso? É um prato muito delicado Foi muita gentileza nos receber em cima da hora Não é problema algum Estamos ansiosos para ver o que a melhor cozinheira do mundo fez para o jantar Desculpe, a minha barriga e estou muito ansiosa por esta maravilhosa refeição O jantar está servido Bom apetite, majestades Maravilha, olha, mas que sabor delicioso Muito sutil? Muito sutil Babá Majestade? Como se chama isso? Nuvem de sopa de legumes É só o vapor Ah, mas que prato sensível Hum, que maravilha Mal posso esperar para provar E ele vem com batatas? Ah, não Papá Estou com fome Eu também Sem problema Essas sobras de batatas, cenouras, cebolas, ervilhas e queijo deram uma bela sopa Ah, delícia Ah, esse vapor é delicioso, claro Mas terá alguma coisa para acompanhar Isso, mesmo sendo muito saciável, eu poderia comer um pouquinho mais Eu comeria muito, muito mais Opa, mas que cheiro delicioso é esse? O cheiro está vindo da cozinha Está uma delícia, Baba Plã Hum, é a melhor Podem me dizer o que é isso? É o jantar das crianças O cheiro está muito bom É só uma sopa que eu fiz com as sobras Não é muito moderno, vocês não vão gostar Posso experimentar só um pouquinho? Hum, o sabor é tão saboroso Eu posso provar também E eu Isso, muito saciável Maravilha, Baba Eu tenho um pronunciamento a fazer A Baba Plã é, de fato, a melhor cozinheira do mundo todo Muito obrigada Muito obrigada Agora, o que vocês gostariam de sobremesa? Algo moderno ou o meu bolo de melaço? Bolo de melaço! O Pica-Pau Você precisa tricotar Eu gosto de tricotar É o meu hobby Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado Não é mal-humor É tédio Talvez você precise de um hobby Tipo colecionar selos O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro Ninguém vai querer fazer isso Ou pode avistar aves Não diga nada Eu olho as aves e anoto em um livro É, mais ou menos isso Eu amo aves Por favor, experimente, papai Ah, certo O que eu faço? Vai precisar de binóculo Um distintivo de observador E, é claro, um livro Bem-vindos ao mundo da observação de aves Procure as aves e depois registre neste livro Está bem, vou experimentar Ah, uma ave Que tipo de ave é essa, papai? Ah, é um pinta-roxo Sim, é mesmo E fui eu que a vistei Até que é divertido Ah, olha outra ave Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e pontudo Ah, é um pica-pau Uma ave muito especial Posso ver também, papai? Sim, Holly Ah, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes Ah, quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe Ah, rápido, saiam todos É um terremoto Vamos, corram Não é um terremoto É pior do que um terremoto É um pica-pau Ele está estragando a árvore Ele fez um buraco Ele entrou Hum, não está na minha casa Ah, não está na minha casa Hum, está empirrada Deixa, filho Vou tentar Acredito que achamos o pássaro Todos mantenham a calma E nada de pânico Ah, todos para fora Olá, Ben Oi, Holly Tem um pássaro na nossa árvore Sim, eu o vi primeiro É um pica-pau É isso mesmo Eu não sabia que Vossa Majestade se interessava por pássaros Ah, sim Sou observador de aves, meu distintivo Então que bom que você apareceu Nós precisamos de toda ajuda que vier Leve-me até a ave Graças a Deus está aqui, Majestade O pica-pau está em nossa casa Está fazendo um ninho E logo haverá ovos E quando eclodirem haverá filhotes de pica-pau para todo lado E filhotes de pica-pau são extremamente raros Temos de avistar Fantástico Quando eclodirem eu posso voltar e registrá-los no meu livro Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos Ele não pode sair, eu quero avistar os filhotes Esta árvore é para duendes, não para pica-pau Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada Essa é a lei Ah, é? Ah, agora é Por ordem real Ah, está escrito Então nós temos que obedecer Duendes não violam leis E somos duendes Esplêndido Então está resolvido Posso ficar aqui e observar o pica-pau com Ben? Sim, Holly, eu tenho mais aves para avistar Pronto, tudo limpo e arrumado Ah, o que é isso? É só o piste, Baba Estou tentando atrair umas aves raras Não varra Tem certeza, Majestade Cuidado para não atrair um rato Olha, Holly, ovos Ah, estão quebrando Passarinhos Olá, eu sou o Ben E essa é a Holly Ah, eles são tão fofos Seriam mais fofos se não estivessem aqui Estão saindo Acho que estão tentando voar Mas eles não sabem voar Eu posso ensiná-los Fadas são boas em voar E como pode ver, eu sou uma fada Certo, certo, passarinhos Podem me imitar Voar é mamão com açúcar Ah, que pena Eles não estão me imitando A gente podia começar com algo mais simples Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho Não me lembro da minha primeira aula de voo Vamos começar batendo as asas Assim Eles estão imitando você Agora, mais rápido Agora, pulem Estão voando Legal, Ben Você os ensinou a voar Mesmo sendo alguém que não sabe voar Tchau, pássaros Lá vão eles Adeus, passarinhos Ah, não me diga que está com saudade Não É que entrou um cisco no meu olho Os ovos já eclodiram Eu quero registrá-los no meu livro Eles foram embora, papai Eu ensinei os filhotes a voar Filhotes de pica-pau São aparições raríssimas para um observador de aves Mas você perdeu Não é justo Agora eu não vou avistar nada de bom Alô? Ei, Tisto Tem um ninho muito estranho aqui no castelo Um ninho? Estou indo imediatamente Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha É um... Não diga, babá Eu quero ser o primeiro a avistar Puxa É um ninho bem grande Não pode ficar na cozinha Babá, pã Minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada Mas é um... Calada, babá Esse é o meu hobby Não o seu Eu vou identificar Ah, ele tem olhos redondos Olhos redondos? Hum, pode ser um melro de olhos redondos Aham, parece ser raro Ah, ele tem bigode Bigode? Ah, bom, pode ser o tordo de bigode E ele tem uma cauda longa e escamosa Calda escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é Eu descobri uma nova ave Ela se chamará Ave Rei Tisto Como vossa majestade queira Mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha Babá, pã Isso não é jeito de falar da ave Rei Tisto Temos que deixá-la botar seus ovos em paz Acho que ratos não botam ovos Ratos? Ah, um rato! Ah, você tem ratos! Livre-se dele! Sim, xô, xô! Saia já daqui, seu rato nojento! Não, majestade A ave Rei Tisto deve ter permissão para ficar O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado Eu disse isso? Sim, papai! Bem, ah, talvez a lei queira dizer, ah... Deixe-me ver esta lei Pode ver, porque está escrito Não há nada que possamos fazer a respeito Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida Agora, tirem esse rato do meu castelo Ah, Babá Plã, você fala ratês, peça para ele sair, por favor Hum, como é que se diz queira sair? Ah, é... Saia da minha cozinha! Ah, Babá, você feriu os sentimentos do rato Acho que posso viver com isso Ah, por que tricotar tem que ser tão barulhento? O quê? Papai, é incrível! Os bebês de capausa estão aqui Agora você pode registrá-los no seu livro Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido Por que o seu hobby precisa ser tão barulhento?